Eu te olhava, me perguntava, que anjo vem aí? Você de longe, só me sorria, com um olhar feliz Entre meus sonhos, o nosso espaço, espaço sideral E no silêncio do teu abraço, eu posso acreditar Que o amor é real, quando é coincidência total Vem voar, que o amor é real, quando é coincidência total